Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pão de nozes. O pão de nozes fica muito gostoso, ele é crocante e é perfeito pra você fazer um crostini com queijinho derretido em cima. Hum, fica delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de farinha de trigo, nozes picadas, fermento biológico, azeite, água morna e sal. Eu vou começar misturando meu fermento aqui na água morna. E agora eu vou misturar todos os ingredientes aqui no meu bolo. Vou colocar a farinha primeiro, vou fazer um buraco no meio e aí eu vou adicionando os outros ingredientes. Vou adicionar aqui o azeite, a minha água com fermento. Vou dar uma misturada pra depois adicionar o sal. Agora eu já vou adicionar o sal e vou adicionar também as nozes. E agora eu vou misturar e vou sovar essa massa até ela ficar lisinha e elástica. A minha massa já tá pronta. Eu dei uma sovada nela. Ela é uma massa mais pegajosa, mas é só você ir sovando, desgrudando, jogando um pouco de farinha. Que ela dá liga e fica ótima, super macia. Então agora eu vou dar uma boleada nela. Vou cobrir e vou deixar ela descansando por mais ou menos uma hora, até ela dobrar de tamanho. Meu bão cresceu bastante. Então agora eu vou tirar ele daqui, vou dar uma formatada nele e vou pôr na forma já. Vou deixar mais uma meia hora descansando. Depois a gente leva pro forno. Vou cobrir meu pão e vou levar por mais 30 minutos pra descansar. Olha só como tá bonito meu pão. Ficou aqui mais 40 minutos crescendo. E agora eu vou fazer uns cortes com a faca. E agora eu vou levar meu pão pro forno pré-aquecido a uns 230 graus por mais ou menos uns 40 minutos, até ficar douradinho. Meu pão de nozes ficou pronto. Eu deixei ele aqui em cima de uma gradinha esfriando. E agora vamos provar e ver como é que ele ficou. Meu pão ficou lindo, tá super macio. Dá pra você ver bem as nozes, tem bastante nozes, a casquinha tá crocante, meu. Ficou fantástico pra você colocar um queijo cremoso por cima, queijo brilho, camembert, ou pra você usar com uma geleia também. Na realidade até com uma manteiga ele fica gostoso. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Past and Roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!